Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo, quem tá fazendo a parte da costura dele, é uma amiga minha, né, a Sandra. E essa Sandra, ela trabalhava comigo lá na confecção. Ela é uma costureira muito experiente, tanto em montagem como acabamento, né, que como vocês sabem, eu trabalhava numa confecção que fazia roupas de festa, né, em roupas finas. Ela é muito experiente, tanto em costura quanto em acabamento. Ela, sempre quando eu tava precisando de uma pilotista, né, eu gostava muito que ela fizesse as peças pra mim, porque ela é muito caprichosa. Então, eu pedi, né, pra ela tá ajudando a gente a gravar os vídeos de costura pra você, porque são muitos vídeos, né, e a Simone simplesmente não dá conta de gravar tantos vídeos. E contando com a experiência da Sandra, né, em costura, eu pedi pra ela gravar alguns vídeos pra vocês. Então, espero que vocês gostem também do trabalho dela, né, ela vai estar explicando pra vocês. Olha, vai ter vídeo que são em miniatura e vai ter vídeo que são em tamanho real. Então, sempre assim, mesma coisa como é os vídeos da Simone Ludovico, né. É, é, lembrando pra vocês que são vídeos didáticos, né, principalmente os de miniatura, porque algumas coisas a gente já conta aí que vocês sabem. Por exemplo, pregar zip, é, aplicar viés, algumas dessas coisas assim que são bem básicas mesmo, né. Então, a gente não vai tá fazendo nessas peças, mas vai tá orientando vocês como fazer. Então, se você for muito iniciante, procure primeiro aprender esses passos, né. Colocar zíper invisível, é, colocar, é, fazer braguilha, aplicar viés, essas coisas assim que são bem básicas mesmo, a gente vai tá orientando vocês, né. Mas a gente também tem vídeos, é, explicando tudo isso. Nós temos no nosso canal do YouTube, nós temos uma playlist para iniciantes, onde a gente fala todos esses detalhes aí pra você, tá bom? Então, a orientação aqui, como eu tô falando, é didática pra vocês aprenderem o passo a passo da montagem da peça, né, entender o molde e fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos lá assistir a aula da Sandra? Essa blusa, a blusa com recorte pro ombro e babado. Ela tem esse babado aqui no decote. E esse babado aqui começando também, é, tem uma costura aqui no meio da, no meio da parte da frente e terminando no meio das costas aqui, ó. Então, esse acabamento e o acabamento das cavas é com viés. No decote você pode colocar viés, se quiser, né, pra fazer o acabamento por dentro. E o babado aqui, ó, é bainha de lenço e a barra também, se quiser fazer bainha de lenço, pode também. Então, a gente vai montar o nosso, o nosso tecido aqui, nós vamos posicionar o nosso tecido pra gente já montar o nosso molde. Agora, vamos começar a posicionar o nosso molde aqui. Eu já dobrei o meu tecido aureola com aureola. Aqui, ó, tá dobrado, tá, pra gente já montar o nosso molde, tá bom? E, é, só as nossas costas, que eu acho que é tecido dobrado, não tenho certeza, mas acho que é. As nossas costas, tecido dobrado. Então, aí a gente vai deixar ela pra cortar por último, tá bom? Nós vamos cortar essas outras partes. Aqui, ó, o babado. O babado que eu falei pra vocês é tecido dobrado, tá? Então, a dobra é aqui, certo? Então, a gente já dobrou o nosso tecido. A nossa lateral da frente, aqui. A minha aureola tá aqui. A lateral das costas. E o nosso babado também do decote, uma vez tecido, também dobrado. Então, por isso que eu já fiz esses aqui todos dobrados, pra ficar dobrado, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Aqui, dobrado. Tá aqui a nossa frente. Não vai ter segredo. Aqui a nossa lateral da frente. E aqui é a lateral das costas. Aí, a única coisa que vai ficar faltando é só o meio das costas. Porque a gente tem que dobrar o tecido ao contrário. Então, a gente vai medir o nosso fio. Pra gente já olhar. Porque aqui tá a minha aureola pra cá, tá, gente? Dessa vez eu fiz ao contrário. Então... Tá dando 14 aqui na parte de cima do meu babado. Aqui tem que tá certinho. 14 aqui embaixo também. Tá bom? Eu já vou colocar um peso. Ok? Aqui o babado do decote. Aqui o babado do decote vai em atilete. Também. Então, aí a gente vai fazer aqui o nosso babado do nosso decote. Aqui, ó. Tá dando 24,5. Ele tá torto. 24,5. Eu vou colocar o meu peso também aqui. Então, eu já vou medir já certinho de novo. Porque na dúvida é bom medir duas vezes, viu, gente? Aqui do dando 24. Aqui 24. Agora, vamos ao recorte da lateral da frente. Porque tem que ter o recorte. Porque tem o babado. O babado é... Ele é posicionado aqui. Então, ele tem as matas também no molde de vocês. Vai ter. Aqui 39. O fio desse aqui. Na frente. Da lateral da frente. 39. Vou colocar o meu peso também. E aí, vamos ao lateral das costas. 60,5. 60,5. Agora, essa parte daqui é a partir da frente. Como o meu tecido não tem esse... Posso colocar ele pra cá. Então, vamos lá. A gente já mediu também. 26. E aqui também... Ó, aqui já tá dando muito. 26,5. 26,5. Aí, a gente agora... Nós vamos cortar essas marchas. Pra depois a gente dobrar o tecido. Pra gente colocar o meio das costas. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso babado duas vezes tecido. Tecido dobrado. O meu babado do decote. Uma vez tecido dobrado. Tá aqui, ó. A dobra do tecido dobrada aqui, gente. Aqui é ele dobrado. A minha frente. A lateral da frente. Duas vezes tecido. A lateral das costas. Duas vezes tecido. E a nossa frente aqui também. Duas vezes tecido. Tá bom? Só as minhas costas. O meio das costas aqui. Porque eu vou dobrar o meu tecido ao contrário. Porque aqui tá dobrado a auréola com a auréola. Certo? Aqui, ó. Auréola. Aí, eu vou dobrar agora ao contrário. Pra gente cortar o nosso meio das costas. Ok? Então, vamos lá. Como é só umas costas que eu preciso. Então, eu dobrei aqui bem... A minha auréola tem rente aqui. A minha auréola. Então, aí, você vai só medir a sua auréola certinho. Pra mesma distância que ela tá aqui, ela tem que tá aqui. Ok? E aqui, ó. A gente vai com o tecido dobrado. Bem na dobra do tecido. Pra gente já olhar o nosso fio. Aí, a gente vai olhar. Aqui dá 24,5. 24,5. Certinho aqui, ó. Então, aí, a gente vai cortar pra gente começar a fazer a nossa camisa. Agora, a gente vai fazer a nossa varinha de lenço. O nosso recorte do babado. O que a gente vai precisar do nosso babado já feito a varinha. Porque ele é encaixado, né, nos recortes. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a varinha de lenço. O nosso babado. Pra gente já começar. Aí, a gente já vai franzir ele já de uma vez. Tá? Que a gente vai fazer a nossa varinha de lenço. Aqui. Tá? E a gente vai franzir ele aqui. Pra gente já unir os nossos lombos. Agora, nós vamos pegar as costas. Aqui é a parte das costas. E a gente vai unir os ombros. Aqui é a frente. Porque aqui eu não vou fazer meu aputuamento ainda. Porque eu vou precisar dele antes pra eu colocar o babado no decote. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fechar os ombros da parte da frente com o meio das costas. Aqui. E deixando esse dentinho pra frente. Tá bom, gente? Não esquece, não. Porque senão quase dá errado. A gente vai e vai fechar os nossos ombros. Aqui, ó. Fechando esse dentinho aqui pra frente. E o de vocês aí, vocês vão arrematar o... Aqui também agora vai vir a parte da frente com a parte das costas, da lateral. Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Como é cada um pra um lado, aí, pra gente não fazer confusão, a gente vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é costas. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar. Já vamos alfinetar aqui. Ombro com ombro. Frente com costas. E aqui é a mesma coisa, ó. Vamos fechar os ombros também. A de vocês aí, vocês vão arrematar, ok? A gente vai fechar, vai fechar daqui, ó. Aí, frente. A frente, vocês vão ver que ela é mais arredondada a cava. Aí, as costas. É mais reto. Bom? Aí, a gente vai fechar os nossos ombros pra gente já colocar o nosso babado. Porque tem um pique já pra gente colocar o nosso babado. Agora que a gente já veio aqui, já fechou as nossas... Os nossos ombros. Agora, a gente vai posicionar o nosso babado. O babado vai ter aí, gente, o de vocês, aqui, ó. A parte da frente e a parte das costas. A parte da frente, ela é mais arredondadinha aqui, ó. Ó, na cava. Então, o que que a gente vai fazer? Tem os piques aí, o de vocês, a gente vai colocar o nosso babado com a bainha virada pra cá, ó. A bainha tá aqui por baixo, aqui, ó. Minha bainha de lenço. Então, a gente vai posicionar o nosso babado. De um lado e do outro, tá, gente? Não se esqueçam. A gente vai posicionar aqui, ó. Vai vir. E aí, ele vai vir até aqui, ó. Ele tem um pique aqui na parte das costas. Que é aonde a gente vai terminar o nosso babado aqui, ó. Já pregar o nosso babado. Em toda essa extensão daqui do nosso recorte. Tanto do um lado, quanto do outro. E aí, a gente vai e vai pregar. Já vem passando a costura em cima aonde que a gente pregou o nosso franzido. E aí, a gente vai passando a costura. Aí, ó. Tá? Deu certinho o nosso babado. Então, vamos lá. Dos dois lados. Com o nosso babado já pregado. No nosso... Nas nossas laterais já. Agora, a gente vai vir. De vocês aí, gente. Tudo arrematado, tá? Então, a gente vai olhar qual que é a frente e qual que é as costas. Esse aqui é as minhas costas. Bom? Então, a gente vai... Posicionar já as nossas costas. Aqui, ó. No meio das costas. O ombro aqui, ó. O ombro com o ombro aqui certinho. Nas minhas costas. Aqui, ó. Costura. Com a costura aqui, ó. Aí, a gente vai alfinetando. O de vocês. Depois que vocês pregarem. Passaram essa costura. Vocês vão arrematar. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, ó. A gente vai pregando, vai pregando. Aí, vai ficar certinho. Aqui, o meu deu encolhido. Aqui, eu vou ajeitar aí, tá, gente? Então, não tem problema. Aqui, a frente, também a mesma coisa, ó. Então... A causa do babado. Bom? A gente vai pregando e a gente vai... Aí, vai dar certinho aqui, ó. Agora, já até deu. Bom? Então, a gente vai passar uma costura em cima. Da costura que a gente passou pregando. Essa parte aqui. Com o nosso babado já pregado. O de vocês, vocês vão arrematar. E aí, pode passar um desponto aqui, ó. Igual eu passei no lado de cá. Só pra vocês verem. Bom? Aí, depois de tudo arrematar. Porque o nosso babado é jogado para a lateral. Bom? Aí, a gente... Aí, vocês podem passar um desponto. Igual o meu aqui, tá? Aí, já vai ficar sentadinho aqui. Bom? E agora... A gente vai... Fechar as nossas laterais da nossa blusa. Porque aí, a gente tem que fazer o mutuamento ainda. A gente vai fechar as laterais. A cava, ela tem viés na cava. Bom? Então, a gente vai fechar aqui. Vamos fazer a nossa barrinha. Eu acho que vou fazer barrinha de 1cm. Primeiro, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fechar as laterais de vocês aí arrematada. Bom? E aí, ó. A gente vai fechar. E aí, de vocês, vocês vão arrematar. Só que depois a gente tem que fazer o nosso mutuamento. Mas depois que a gente fizer o nosso babado. Porque ela tá babadinha no babado agora. O decote. Com a nossa blusa já montada. A de vocês, vocês vão arrematar as laterais. Tudo arrematado, gente. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ou vai fazer o viés da cava aqui. Pra gente já deixar essa parte aqui já pronta. E também, já vai passar o nosso viézinho aqui, ó. Já pra deixar a nossa cavinha já no acabamento já pronta. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso... Vamos fazer o nosso viézinho aqui da capa, tá bom? A gente vai pôr o viézinho de dentro pra fora. E depois ir batendo. Aliás, a gente vai pôr ele de fora. Pra dentro. Passar uma costura. Depois a gente vai virar ele assim, ó. Viramos, viramos. Depois ele tá batendo aqui dentro. Aqui, ó. A gente vai virar ele aqui, ó. Pra dentro. Vai ficar aqui dentro. Aí não vai aparecer o viés. A nossa cava já pronta. As nossas cavinhas. Aqui, ó. Passei e joguei pra dentro. Pra minha costura. Ok? Agora a gente vai preparar o nosso babado do decote. O nosso babado, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer bainha de lenço nele primeiro. Pra depois a gente fazer. A gente vai fazer. Aqui, ó. Deixei pra fazer depois o meu abutuamento. Porque eu preciso do babado aqui. Pra gente fazer o nosso abutuamento. Porque vai ficar embutido aqui. Então, eu preciso dele pronto já. E aqui no abutuamento, se você quiser fazer no decote aqui. Colocar um viésinho aqui. Também pode. Eu não vou colocar não. Mas se você quiser, pode colocar. E a gente vai fazer o cantinho também. Pra gente fazer a nossa barra. Então, de um jeito de outro. A gente precisa do nosso babado do decote pronto. E o nosso babado. Nossa frente ficou assim. E as nossas costas. Por isso que eu falei pra vocês. Pra dar o peço pronto. Porque aí fica jogadinho pra cá. Dependendo do tecido que você fizer. Tá bom? Então, vamos ao nosso babado. Babado do decote. Tá bom? Tá bom? A gente vai fazer a bainha. E depois a gente vai franzir. Agora, com o nosso babado do decote já pronto. Já franzido também. A gente vai posicionar o nosso babado. Aqui. A gente vai... Porque o nosso abutamento, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fechar. E vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar dobradinho. Vai ficar esses dentes, então. Não quer dizer, o nosso babado vai... Ele vai ficar pra cima também. Porque tá aqui ali minha barriga de lenço. Então, eu vou virar do outro lado. Porque o meu babado vai ter que ficar desse lado aqui, ó. Então... Certeiras. Nossa, é. A gente vai posicionar o nosso babado porque ele vai ficar pra cima. Então, a gente vai vir aqui. E eu vou até arredondar essa pontinha aqui, ó. Pra ele já vir fazendo isso aqui, ó. Ele já vai vir fazendo isso aqui, ó. Então, a gente vai... Vou dar uma arredondada aqui. E aí, a gente vem pregando ele aqui, ó. Vem. Vem pregando. E aí, a gente já começa, ó. Começou aqui. Bem... Bem, dá pra vocês verem. A gente vai começar. Ou se não, pode arredondar ele também. Mas arredondar a gente devia ter arredondado ele antes. Porque senão não vai ficar bacana. Então, aqui a gente vem, vem pregando. Ó. Porque na hora que ele levantar, ele vai levantar assim. Então, aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vem... Mas tem que começar no dentinho aqui, ó. Nesse dentinho aqui, a gente já posiciona o nosso babado. Bom? E aí, a gente vai contornando todo o nosso decote com o nosso babado aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma preguinha aqui no início. Ó, vai ficar umas preguinhas pra ficar assim, ó. Certo? Aqui, ó. E aí, a gente já começa, ó. E a gente vai... Vai contornando. Chegar aqui no final, a mesma coisa, gente. Chegar aqui no nosso finalzinho aqui, ó. Mas é a mesma coisa, ó. A gente vai colocar ele e vai fazer tipo isso aqui, ó. E aí, eu gosto de colocar o alfinete, que aí já fica bem centralizado. Pra não correr o risco dele sair fora. Como é bem pequenininho, eu vou colocar o alfinete por baixo. Aí, vai ficar assim, ó. E aqui, a gente vem... Primeiro, é bom colocar tudo com o alfinete por meio, tá, gente? Pra ficar bem mais fácil. Fica mais fácil pra você costurar. Aqui, ó. A gente vem... Vem fazendo... Tira com as preguinhas. Pelo menos, umas duas preguinhas bem pequenininhas, bem minúsculas. Pra ele acompanhar, fazer tipo... Aí, ó. Agora já deu. E a gente vai pregar. Aí, se você quiser fazer o seu acabamento com... Com viés, pode. Eu vou dar só um pespontinho pra ficar firme. Mas pode fazer o acabamento com viés, igual a gente fez na capa. Ok? A gente vai pregar aqui. Pra gente vir e fazer o nosso abotoamento. Ok? Vamos lá? Agora, com o nosso... Com o nosso... É... Babado do decote já pegado. O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui. Como a gente tem que fazer o acabamento dele... A gente vai vir aqui, ó. Vamos. Porque tem que fazer isso aqui, ó. Aqui. Dobra. Pra dentro aqui. Depois eu vou fazer isso aqui, ó. Bem quente aqui. Eu vou voltar aqui. E vou aproveitar essa costura que eu passei aqui, ó. Essa costura aqui, eu vou passar aqui. Tá bom? E aqui também a mesma coisa na barra embaixo, ó. E vocês vão arrematar toda a extensão da barra. E aí, vai vir dobrar aqui, ó. Vamos dobrar. Dobra pra dentro. Depois, dobra pra fora pra fazer o cantinho. Aí, você vem e passa uma costurinha só pra poder dar um retrocesso. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Fiz aqui o cantinho. Agora, se você quiser arrematar o seu, passar um viesinho, pode. Não tem problema. Bom? Fazer um viesinho igual a gente fez na manda. Aí, aqui também a barra, ó. Como eu falei pra vocês. E vocês aqui vai tá arrematado. E a gente vai virar aqui, ó. E aí, vai ficar desse jeito aqui. Bom? E a gente vai vir, vai fazer em toda a extensão o nosso... O nosso abutuamento. Junto com a barra. Porque o pezinho já tá... O cantinho já tá aqui, ó. Aqui, o cantinho já tá pronto. Esse aqui, ó. Agora, se você quiser colocar o vies, tem que colocar antes de começar a fazer o abutuamento. Aí, você vem, coloca o viesinho pra fazer o abutuamento. Bom? Então, aqui eu não vou passar viesinho no meu. Porque eu vou passar um pês-ponto de jeito que ele fica na boneca e pezinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um pês-ponto aqui, ó. De vocês aí, vocês vão arrematar. E aí, a gente vai passar um pês-ponto aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a finalizar a nossa blusa. Vamos começar a fazer a barra, o abutuamento. Vem. Vamos fazendo. Passar uma barra toda. E chegamos até o nosso abutuamento daqui. Já com o nosso abutuamento já batido, igual falei pra vocês. O cantinho também já tava pronto da nossa barra. E aí, a gente fez a barinha de um centímetro. Paramos até aqui. E aqui, a gente veio cá e fez isso aqui, ó. Eu vim cá e bate um pês-ponto só aqui pra firmar a parte de fora do nosso babado do decote. Aqui, ó. Nossa blusinha já tá pronta. Pronto. Agora, só tirar a nossa bonequinha. E aí, ó. E aí, ó.